E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje eu trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar o personagem máximo, esse personagem Rank B que às vezes é esquecido pelo pessoal, mesmo sendo um personagem com um potencial enorme. Irei mostrar para vocês nesse vídeo. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Vamos lá então pessoal, lembrando que sempre eu faço primeiro a parte teórica e depois eu mostro na prática. Como vocês podem ver, é um personagem Rank B. Quem conhece e me segue desde o início do canal, desde que lançou o servidor Latam, é o personagem que eu gostava e jogava muito no início. Primeiro pelo fato do seu design, eu acho ele um personagem muito imponente, muito legal. E segundo também por conta das suas skills, que vocês vão aprender hoje um combo que eu considerava, um dos melhores, tanto para elevador orbital ou uso, utilizo até hoje esse personagem, eu ainda não zerei o elevador orbital, utilizo ele até hoje nos desafios e tudo mais, ele é ótimo. E também para upar no modo história, para você aumentar o seu modo história ou até completar com esse personagem, você completa muito fácil, tá bom? Vamos lá então, propriedades. Ele é bom em defesa, reduz o dano com o escudo protetor e o dano de ataque de raio contínuo. Seus status base, ele não é muito bom em ataque, nem um pouco. Horrível também o controle e suporte. Mais ou menos para ruim, mas é ótimo em intervalo e a durabilidade é 100%. É um personagem muito tanque, não é à toa que eu falo que ele é imponente, o seu corpo mostra isso. Vamos falar de suas habilidades. Primeiro, turbilhão, inflige 111.92% de dano de ataque nos alvos dentro do alcance, é um golpe que ele sai girando a espada 3 vezes, e ganha um escudo após atingir o alvo. Lembrando, esse escudo só é dado quando você atinge o adversário, tá bom? Vamos lá, quais os chips? Melhoria de escudo, aumenta a capacidade de redução de dano do escudo em 25%, uma boa opção. Segundo, mobilidade, reduz o tempo de preparo em 20%, também é uma boa, porque assim você vai ter essa habilidade novamente mais rápido. E terceira, aumento de poder, aumenta a taxa de dano em 5%. Essa eu não curto muito pela porcentagem, se fosse uns 10 ou 15, até mesmo 20, aí seria talvez mais interessante. Vamos para a segunda habilidade, carga berserker. Atira um enorme raio que inflige 99.20% de dano de ataque em alvos dentro do alcance. É um raio onde ele vai ficar parado, e tudo que tiver na frente dele, seja para o qual lado ele estiver virado, vai acertar, tá bom? Vamos lá então para os chips. Aumento de poder, aumenta a taxa de dano em 5%. Como eu falei, essa habilidade eu não acho boa pela porcentagem, 5% eu acho muito pouco. Segundo, escudo protetor, recebe um escudo quando usado, que pode suportar 100% de dano de ataque. E terceiro, corpo de aço, obtém um efeito de invencibilidade ao usar, não recebendo qualquer tipo de dano. O combo que eu falei para vocês galera, que é muito interessante, que é em que esse personagem fica, bem dizer, imortal, depende do chip que você vai escolher agora. Por quê? Primeiro, eu descarto esse primeiro chip. Essa habilidade, diferente da outra, ela não dá um escudo quando você acerta, ela só vai dar o escudo se você utilizar um desses dois chips. Diogo, qual a diferença? Esse chip aqui, ele suporta 100% de dano. Um adversário te deu um ataque, lá te arrancou 50% de dano. Ainda vai sobrar 50% dos shields, está entendendo? Se ele te dá um ataque de 110% de dano, você vai perder o shield e vai perder 10% da sua vida, porque ultrapassou o limite que esse shield suporta. Esse outro shield, ele tem um efeito de invencibilidade. Então durante esse período, pode te dar 1 milhão de dano, pode te dar até um golpe que seria HK, né? O hit kill que iria matar o seu personagem. Ele vai suportar. E Diogo, por que você escolheu o do meio? Então galera, a duração desse aqui, ele é muito curto. Eu não curto isso. Ele dura um período de nem, eu acho que um segundo. Já esse outro aqui, ele suporta acho que 3 segundos e tudo mais. E nenhum monstro vai te dar um golpe desse, que nem eu te falei, de 1 milhão de dano ou algo do tipo. Então eu recomendo utilizar este do meio. E lá eu vou mostrar o combo para vocês, tá? Vamos falar de suas habilidades. A primeira, destruição dinâmica. Destruição dinâmica. Quando o turbilhão atinge, torna o alvo lento e reduz sua velocidade de movimento em 29,87%. Lembrando, turbilhão é a primeira habilidade, tá bom? Segunda habilidade do personagem, aumento de alcance. Aumenta o alcance da carga berserk em 25%, que seria a segunda habilidade. E por último, lembrando que é o personagem do Rank B, então ele só tem 3 habilidades disponíveis. Que é a proteção de armadura. Quando abaixo de 50% de PV, reduz o dano recebido em 15%. Toda vez que ele tiver menos de 50% da vida ou 50% para baixo, você vai reduzir o dano recebido em 15%. Tá bom? Esse é o personagem, galera. Eu vou agora mostrar na parte prática, mas antes vou mostrar que ele é 5 estrelas. Não tem aparência. Eu utilizo essas cartas aleatórias nele. E eu ainda não liberei o código DNA dele. Vamos lá, então. Mostrar ele na prática, tá bom? Caso demore para carregar aqui, eu dou um corte e já volto com vocês, tá bom? Voltei, galera. Eu coloquei no modo desafio e troquei a fase. Eu botei uma aqui, tem um boss, que aí fica melhor para mostrar o combo para vocês, tá bom? Para vocês ficarem melhor informados sobre o personagem. Vamos lá, então, né? Assim começa o personagem. Acho muito top. Aqui, ó. Segunda coisa. Eu não recomendo usar ele com buster ou algo do tipo. É melhor, minha opinião, uma metralhadora, uma Jatlingan com bastante tiros. Ou uma espada também, mas eu prefiro ainda assim a arma. Esse é o raio que eu falei para vocês. Para onde ele estiver mirando, ele vai atacar. E olha o shield. E esse é os cortes. Três cortes, ó. Que nem eu falei para vocês, tá? Vamos tacar o raio de novo. Olha o shield que dá. Olha o tempo de duração desse shield. Eu não vou mostrar o combo que eu faço agora. Eu vou mostrar na hora de enfrentar o boss. Mas gravem o shield. Ó, ó o shield. Gosto muito desse personagem, galera. Usei ele por muito tempo. Simplesmente curto muito o personagem em si. Vamos descer lá. Tem mais um aqui que eu sei. Faltando um. Tá, não. Vamos embora. Vamos encher a vida para ver se eu... Quase deu para encher. E agora vamos tentar não levar nenhum dano. E eu vou mostrar como. Como eu falei para vocês, os dois shields, ele tem um sistema de cooldown. Ambos têm uma quantidade de dano que pode ser atingida. Porém, se você combar o tempo que um termina e o tempo que o outro resetou. Vocês podem usar as duas habilidades. De uma forma em que enquanto um shield está em movimento, o outro está resetando. E quando ele se terminar, você já invoca o outro shield. Eu vou mostrar para vocês, ó. É que é mais fácil eu ficar quietinho e mostrar do que eu ficar falando. Ó, vou usar o shield. Pronto. Já não recebei o dano, ó. E está ali o shield rodando, ó. Terminou? Já logo fiz o combo. Você pode fazer antes, tá, galera? Ó. Receber esse dano, mas olha. Já fiz o outro. E assim eu vou ficando invulnerável. Já fiz o outro, ó. Bem dizer, eu não vou receber dano. E eu todo tempo vou ter um shield, ó. Por isso que esse personagem é muito bom. Ó. Enquanto uma habilidade está resetando e está com shield, a outra já está resetada. Ó. O tempo todo você vai ter o shield. E você não vai levar dano. Personagem muito interessante. Recomendo muito a vocês. Ó. Depois você pega o jeito. Já era. Vocês viram que eu quase não recebi dano. E está aí o boss eliminado. Lembrando que isso aqui é modo desafio. Onde equilibra os níveis entre o seu personagem e os inimigos e tudo mais. Tá bom? Esse é o vídeo, galera. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Seguir nossa página lá no Instagram. Entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Tá bom, galera? Qualquer dúvida podem deixar no comentário. Eu vou estar sanando a dúvida de vocês. Qualquer dica que vocês precisem que eu trago um vídeo ou algo do tipo, vocês podem deixar no vídeo também. Opinião de vocês. Dicas de vídeo. Tudo a gente está ouvindo e respondendo a vocês. Lembrando que o canal é movido pelos inscritos. Tá bom, galera? Até a próxima. Valeu, falou, fui!